O item de número 14, processo número 48500-003201-2013 Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a proposta de regulamento que visa estabelecer prazos e condições para sazonalização e modulação de garantia física de usinas de geração de energia elétrica bem como de sazonalização de energia vinculada referente a Itaipu Relator, diretor Edvaldo Alves Santana Eu vou resumir o relatório mais do que o que já está aqui e vai ter uma apresentação Na realidade isso aqui é um processo que decorre daquela decisão da diretoria lá naquele caso da sazonalização que nós encomendamos a SEM e a SRG que fizessem uma proposta em um determinado prazo pra, se necessário, alterar a regra Essa é a proposta que está sendo submetida aqui agora e o processo foi distribuído pra mim lá no dia 17 de 6 de 2013 É o resumo do relatório Quem apresenta? Apresentação técnica O 15 também tem apresentação, Fred? Não, né? Boa tarde a todos Como o doutor Edvaldo já adiantou Na décima reunião pública ordinária da diretoria A diretoria decidiu, por determinar a SEM e a SRG Que apresentasse proposta de regulamento pra aprimorar a regra de alocação de energia no MRE a partir de 2014 Então a SRG e a SEM avançaram nessas discussões E pra publicação de um regulamento pra estabelecer prazos e condições Pra sazonalização e modulação de garantia física De todas as usinas de geração de energia elétrica Bem como pra sazonalização da energia vinculada de Itaipu Bom, então foram aventadas quatro propostas pra sazonalização da garantia física A primeira delas é a proposta de sazonalização uniforme ou flat Da garantia física pra fim de MRE Pra todas as usinas participantes do MRE A segunda proposta é a separação das usinas em dois grupos Primeiro grupo, aquelas que optam por sazonalizar a garantia física pra fim de MRE E o segundo grupo é pra aquelas que teriam que manter flat a garantia física pra fim de MRE E nesse grupo estariam contidas obrigatoriamente as usinas cotistas e Itaipu E as demais usinas teriam a opção de escolher em qual dos dois grupos pertenceria A terceira opção, a terceira proposta seria a separação das usinas dos mesmos dois grupos Citados anteriormente Só que as usinas cotistas e Itaipu Estariam contidas no grupo com maior quantidade de garantia física de placa Caso estivessem contidas no grupo A Que é a opção por sazonalizar Ela seguiria a média da sazonalização da garantia física realizada pelas demais usinas E os agentes teriam também a opção de alocar as suas usinas em qualquer uma dos dois grupos E por fim, a proposta número 4 Que é a sazonalização da garantia física de cotas e Itaipu Tal como a média da sazonalização das demais usinas participantes do MRE E os agentes também teriam a opção de que a sazonalização das suas usinas Da garantia física de suas usinas Acompanhasse a sazonalização também de cotas e Itaipu A fim de proteger do risco Bom, para encontrar os efeitos de cada uma dessas propostas Para verificar se realmente elas blindariam as usinas cotistas e Itaipu Da sazonalização das demais usinas participantes do MRE As áreas técnicas realizaram simulações Utilizando dados reais de garantia física e geração Entre os anos de 2000 e 2012 Informados pela CCE Nessa simulação, então, foi produzido um perfil artificial de garantia física De sazonalização de garantia física Em que 60% da garantia física das usinas não cotistas Foi sazonalizada conforme o perfil do PLD O que nós chamamos aqui de sazonalização extrema Os resultados das simulações São expressos em uma variável chamada de exposição energética porcentual Que é dado por essa equação aí Que é a geração alocada menos o contrato sobre o contrato Em termos porcentuais O que na prática representa Para cada usina em mês O valor de exposição energética O valor de exposição energética indica qual a porcentagem do contrato Da usina ficou exposta ao mercado de curto prazo Bom, nós temos aí um gráfico de frequência acumulada Das cotas de Itaipu Como resultado aí da aplicação das simulações De maneira bem objetiva Quanto mais aberto esse gráfico Essa curva se apresentar Mais são dispersos os resultados de exposição energética Então a gente tem aí primeiro a curva azul Que é o caso base Ou seja, o MRE é aplicado a essas usinas Sem nenhuma das propostas adotadas Então o que a gente percebe É que para as cotas Itaipu Os resultados podem ser extremamente positivos Ou extremamente negativos Ou seja, a dispersão está bastante grande Uma vez que a curva está bastante aberta Caso adotado uma das propostas de 1 a 4 O que a gente percebe primeiramente É que as propostas de 1 a 4 Trazem os mesmos resultados Porque as curvas são coincidentes Elas são sobrepostas E além disso elas reduzem o risco desses agentes Das usinas cotistas Itaipu Uma vez que a curva é lateralmente mais achatada Ou seja, os resultados de exposição energética Tendem a ser mais próximos de zero Esse segundo gráfico Apresenta a mesma informação De frequência acumulada da exposição energética Mas nesse caso para as usinas não cotistas Primeiramente percebe-se que a curva azul É bastante aberta O que mostra que Há bastante dispersão nos dados de exposição energética E que as curvas das propostas 2, 3 e 4 Também são sobrepostas O que mostra que Para os agentes não cotistas As usinas não cotistas As propostas 2, 3 e 4 são iguais Entre elas E as propostas 2, 3 e 4 Tem uma dispersão de dados Bem próxima A do caso base do MRE Que é a curva azul O que mostra que A dispersão Utilizando esses dados As propostas 2, 3 e 4 Não altera muito em relação ao atual MRE E para a proposta 1 Que a gente vê a linha pontilhada ali Que é a proposta que mantém todo mundo flat Há uma redução dos riscos Uma redução da dispersão Dos dados de exposição energética Para as usinas não cotistas O gráfico seguinte Apresenta a liquidação na CCE Em termos financeiros Nós temos primeiro A linha verde pontilhada Que mostra o PLD Representa o PLD médio Ao longo dos anos De 2000 a 2012 A curva azul Representa a liquidação financeira Das usinas não cotistas E a linha vermelha Das usinas cotistas E Itaipu O que se percebe é que Volta mais um por favor O que se percebe é que A liquidação financeira Das usinas não cotistas Quando há um maior Quando o PLD é mais elevado Ela é bem positiva E ao contrário das cotas Itaipu ela é bem negativa Chama atenção ali para o ano Para janeiro de 2008 Para o fim de 2013 Para setembro de 2010 Ou seja As usinas não cotistas Têm um benefício Sobre as usinas cotistas Itaipu Por conta dessa zonalização Que a gente produzia Artificialmente Acompanhar o perfil de PLD Uma outra observação Desse gráfico É que Mesmo em períodos em que Abaixa a disponibilidade hidráulica Que é o caso do período Do racionamento Lá em 2000 É lá em 2001 Mesmo assim As usinas não cotistas Têm vantagens Sobre as usinas cotistas Itaipu Em termos de liquidação financeira O próximo gráfico De liquidação financeira É adotando uma das propostas O que se percebe É que Aqueles picos Positivos e negativos Desaparecem Ou seja A proposta Adotando uma das propostas Qualquer que seja ela Realmente está blindando Cotas Itaipu Da sazonalização Das demais usinas Essa é a conclusão Que a gente tira desse gráfico E além disso A gente pode verificar No período do racionamento E também Ali no finalzinho de 2012 Que apesar de Das propostas Blindarem Cotas Itaipu Da sazonalização Das demais usinas Não cotistas Ela não elimina 100% do risco hidrológico Porque quando não tem água Realmente Há uma exposição negativa Para todas as usinas Tanto não cotistas Quanto cotistas Itaipu Bom De modo a definir Qual seria A proposta A ser apresentada Para a diretoria As áreas técnicas Apresentaram Na nota técnica Uma análise De impacto regulatório Aqui são analisadas As quatro propostas Aventadas Mais a opção A proposta De não regular nada Ali nas linhas São elencadas As diversas características Das propostas Primeiramente Vamos olhar ali Para a opção De não regular O que você percebe É que O fato de não regular A relação Entre risco E prêmios Para as usinas Cotistas Itaipu Permanece alto Ou seja Não resolveria O problema De blindar As usinas Cotistas Itaipu Da sazonalização Das demais usinas Que é a segunda linha Ali onde está escrito alto Então a opção De não regular Não resolve o nosso problema Então nós ficamos Com as propostas De um a quatro Na primeira linha A gente pode perceber Que as propostas Um e quatro Apresentam Baixa dificuldade De implementação Nas regras Da CCE Enquanto as propostas Dois e três Apresentam Uma alta dificuldade Então nós ficamos Agora entre as propostas Um e quatro As propostas Dois e três Foram eliminadas Na terceira linha Nós temos os riscos E a relação Risco-prêmio Para os demais agentes Na proposta um Uma vez que a gente Amarraria Todo mundo Flat A sazonalização De todo mundo Flat Existiria um baixo Risco Para as usinas Uma baixa Relação Risco-prêmio Para os demais Geradores Enquanto que a proposta Quatro Apresenta um alto risco Uma alta relação Entre risco e prêmio Na quarta linha Nós temos Gerenciamento estratégico De risco e prêmio Para os demais agentes A proposta um Não apresenta Nenhuma capacidade Os agentes Não teriam Nenhuma capacidade De gerenciar Os seus riscos Estratégicos De fazer O gerenciamento Estratégico De risco Porque amarraria A sazonalização Flat Para todas as usinas Enquanto que a proposta Quatro Os agentes Têm uma alta capacidade De gerenciamento Estratégico De risco e prêmio Uma vez que o agente Pode optar Por colocar As suas usinas Junto com Cotas e Itaipu Protegendo Do risco hidrológico Protegendo Na verdade Da sazonalização Dos demais agentes Ou Estariam no grupo Ou sazonalizariam Sua garantia física Como queiram De forma De gerenciar Estratégicamente Os riscos E os prêmios Então Por conta Dessas características Positivas Da proposta Quatro Ou mais Vantajosas Mais favoráveis Da proposta Quatro Em relação A proposta Um Análise Da decisão Quanto a sazonalização Do contrato De Itaipu É a Eletrobras Que não é o mesmo agente Que percebe O prejuízo Ou benefício Dessa decisão De sazonalização Então a proposta Das áreas técnicas É que o regulador Defina Qual seria A sazonalização Do contrato De Itaipu Nós temos No gráfico Uma sazonalização Do contrato De Itaipu Realizado para 2013 Pela Eletrobras Que é a linha laranja E que a gente percebe Que ela é bem próxima Da sazonalização Flat Que é a linha Vermelha A linha verde Pontilhada Então as áreas técnicas Sugerem Que de forma A reduzir Os riscos De exposição Dos consumidores Que são Os prejudicados Ou os beneficiados Pela sazonalização Do contrato De Itaipu Que essa sazonalização Aconteça De maneira Flat Muito obrigado Como vista A proposta Escolhida É a 4 E ela foi Sustentada Em uma análise Do impacto Regulatório Que aquela tabela Está resumido Em apenas um item Do voto Que é o item 15 Acho que não precisa ler Acho que a apresentação Mostrou As vantagens E desvantagens De cada uma De proposta Cada uma das propostas E por que Foi escolhida A proposta 4 Por isso Passo direto Para o dispositivo Aliás Para outras áreas Que querem fazer A análise do impacto Regulatório Essa tabelinha Reflete em boa medida Quase tudo Aliás Só tem uma sugestão Para a SRG E a SEM Na minuto de resolução Está dizendo que Revoga algum dispositivo Da resolução 290 Eu acho que Aqueles dispositivos São os únicos Da resolução 290 Ainda em uso É bom avaliar Se não tem que Revogar toda a resolução E aí Na análise do impacto Regulatório Mostra que Uma das vantagens É a simplificação Vai ter uma norma Só Tudo isso aí Mas eu lembrei Disso aqui agora Mas acho que Não tem mais nada Da 290 Em uso hoje Do exposto Do que Correio do processo Voto pela abertura Da audiência pública No período de 15 de 8 A 13 de 9 Isso dá 30 dias Por intercâmbio documental Para acolher Subvisível Para o comoramento Da regra De sazão Modulação Da garantia física De usina de geração De energia elétrica Bem como Da sazão Modulação Da energia Vinculada A UHE Itaipu É o voto Em discussão Em votação Voto com relator Também Voto com relator Proclama Vaghetto Itaipu Prosmiti